Como foi o banquete, Susana? Deve ter tanta comida gostosa por lá. Tenho, sim. Mas nada como um bom prato de lentilhas, comida na paz e no sossego, Nemestrino. Quem me dera no palácio algum dia, promete que me leva da próxima vez. Como pode dizer isso, Nemestrino? É um desrespeito o que Pilatos está fazendo. Se refestelar no palácio enquanto tantos sofrem pelas vítimas no massacre do templo. Tiago, Júlio, tem razão, Nemestrino. Só fui porque foi obrigado. Na verdade, era uma cilada. Como uma cilada? Pilatos só me convidou porque queria que eu participasse de uma luta que está promovendo. Ah, e você aceitou? Ah, lutadora? Já ficou no passado. Agora ela só luta pelo Lázaro. Nemestrino, olha o respeito. Susana, não vai acreditar. O que houve? Fomos roubados. Todas as nossas economias se foram. Logo agora que o movimento da hospedaria diminuiu. Quem pode ter feito isso? Juro que não fui eu. Se fosse você, não creio que tivesse ficado. Pode ter sido qualquer um. Eu entro e saio constante nessa hospedaria. Passa todo tipo de gente. O ladrão se aproveitou da nossa saída ontem. Nemestrino não viu ninguém suspeito? Suspeito? Sim, suspeito. Não tinha quase ninguém. Impossível não ter notado água. É que... Eu não gosto de acusar sem provas. É melhor falar logo o que sabe. Ontem, quando foram para o palácio, Dimas e Geistas me convidaram para sentar com eles e beber. E você aceitou? E eles te embebedaram? Claro que não. Eu bebi suco. Mas é que teve um momento que o Dimas entrou e eu fiquei na mesa com gestas. Desgraçados. Só pode ter sido eles. Quando voltarem, faço confessarem. Nem que seja força. Se foram os dois, não vou voltar tão cedo. Shalom para todos. Mestrino, me traga o melhor vinho da casa e a comida mais saborosa. Hoje eu quero esbanjar. Que caras são essas? Onde conseguiu essas moedas? O que quer saber? É porque a espelha ali foi roubada ontem. E acha que fui eu? Não estamos dizendo isso. Fique bem claro que eu não sou ladrão. Esse ouro eu conquistei por merecimento. Claro, Barbás. Não estamos lhe acusando de nada. Eu lego em saber que acreditou em mim. Vamos, Mestrino. Me sim vão vir logo. Entrega a minha comida, rápido. Hoje o dia só acaba amanhã. Veja, Dino. Veja quem chegou. Por favor, não apertou. Não, eu só ia oferecer um vinho para a nossa mãezinha. Vejo que estão se divertindo bastante. Muito. Eu sei que eu não tenho o direito de me meter na vida de vocês. É, mas não tem mesmo. Tudo o que tinha que fazer por nós, já fez. Chega, Chextas. Deixa em paz. Cuide-se. O que houve? Hein? Ah, por que pararam? Ah, avi. O que foi, soldado? Suzane está aqui. Mande entrar. Está fazendo aí parado, Lógenos. Com licença. Mudou de ideia. Resolveu aceitar o convite de Pilatos. Não. A hospedaria do meu pai foi roubada. Quando? Ao que parece ontem, quando estávamos no palácio. Alguma testemunha? Nemestrino estava lá, mas disse que não viu nada. Xabaca só se deu conta quando entrou no quarto e deu falta das moedas. Nemestrino é de confiança? Sim. É um ótimo rapaz. Algum palpite de quem possa ter feito isso? Um suspeito, um hóspede de passagem? Não temos como provar nada. E também não quero acusar ninguém sem provas. Nesse caso, espera que eu faça o quê, Suzana? Há muitos roubos em Jerusalém. Centurião. Eu acho que você não está entendendo a gravidade da situação. Levaram todas as nossas economias. Infelizmente, meus soldados, tem coisas mais importantes a resolver. Eu não acredito que você... Não posso lhe ajudar, Suzana.